Pra quem tem que fazer o agendamento pra poder receber a próxima dose, ele faz o agendamento e ele pode ir no mesmo posto. Mas isso aí é uma dúvida que a Adriana Zucca vai tirar pra gente aqui. Adriana, mais uma vez, obrigado por atender aqui a Rádio Cultura, estamos ao vivo no Contraponto. Como é que tá essa questão da vacinação hoje? Bom dia. Bom dia. Então, hoje tá transcorrendo de uma forma tranquila, né? Ontem teve esse pequeno tumulto, as pessoas foram todas de uma vez pra unidade, as que estavam agendadas, as que não estavam. Depois a gente escutou que alguém, soltou-se um boato que não, que iam faltar vacinas e as pessoas acabaram também se desesperando. Então, assim, eu reforço que a segunda dose nunca faltou no município, que a segunda dose está garantida para todas as pessoas que tomaram a primeira dose. Então, não há falta da segunda dose. Então, é importante que a pessoa veja lá na sua carteirinha a data que tá lá, entra no site, a agenda lá na unidade que você recebeu a primeira dose, e aí você vai no dia e no horário marcado. Antes de passar lá pro estúdio, hoje tá aberto ali o Catuaí, que é pra primeira dose ali? Isso. A gente teve uma sobra aí em torno de 1.400 doses, daqueles 5 mil e pouquinho que a gente recebeu, e hoje termina essa primeira dose. A gente tá fazendo agora aqui a primeira dose na vigilância e tem esse drive no Catuaí e acabaram as primeiras doses, né? As pessoas agendaram pra fazer a primeira dose acima de 62 anos. Aí nós precisamos aguardar novas remessas do estado. Esse drive lá no Catuaí, ali é somente hoje, então? Ali no Catuaí é só hoje. Só hoje. Só hoje. Ok. Outra coisa, o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado tá ajudando vocês agora, que eu vi nos postos os soldados do 34º ajudando, né? Isso. Bem importante esse apoio do Exército, né? Eles estão ajudando aí nas unidades, a gente vai ter um apoio do Exército aqui também na vigilância, com trabalhadores da saúde do Exército, então é bem importante isso, né? A gente agradece esse apoio que o Exército tem no estado. Deixa eu abrir pro pessoal da mesa lá. Doutor Nelson Rodrigues, Adriano Izuca tá aqui à sua disposição. Deixa, bom dia Adriana, deixa eu desenhar mais ou menos o que eu desejo, porque tem muita confusão nessas informações que são prestadas, né? Me parece que se altera da noite pro dia, independente das razões serem as mais corretas, mas o fato é, eu vou fazer uma pergunta. No sábado, pessoas receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, por ser pelo prazo que estão entre o período da primeira e da segunda vacinação, lá pelo dia 7, dia 8, dia 10 do mês de julho, é o prazo para as pessoas tomarem a segunda vacina, a segunda dose, né? Não a segunda vacina, a segunda dose da vacina AstraZeneca. Estas pessoas que agendaram, digamos, para o dia 7 de julho, o que que elas devem fazer ainda? Só comparecer no local da vacinação ou tem que fazer alguma outra coisa? É, doutor Nelson, aqui tem duas coisas diferentes, tá? Que as pessoas estão confundindo. Uma coisa é o aprazamento. Todas as vezes que você faz uma vacina, você tem um aprazamento, você precisa saber quando será feita a segunda dose. Ok. Essa é uma data lápis que é colocada na carteirinha. O que que nós criamos? O agendamento. Por quê? É para evitar qualquer tumulto e aglomeração nas unidades de saúde. Num dia que você faz quase 4 mil doses de vacina, você precisa ter um controle quando essas pessoas vão voltar para a segunda dose, porque nessa primeira dose foi feita com agendamento, nós transcorremos tudo tranquilo. Então, a gente criou esse agendamento para evitar as aglomerações. Então, essas pessoas, elas ficaram com data de retorno para o dia 9 de julho. Então, depois vai abrir o site para elas agendarem o dia e hora que elas querem retornar. Então, são duas coisas diferentes. O aprazamento é uma coisa e o agendamento é outra. Então, o agendamento é para evitar aglomerações e organizar. Senão, as pessoas, elas gostam de todas as 8 horas da manhã. Então, se 400 pessoas aparecem às 8 horas da manhã na porta da unidade, vai causar tumulto. Então, a gente criou esse agendamento para que esse atendimento, ele se dilua durante todo o dia e evite essas aglomerações. Adriana, então, para a gente insistir nisso, porque tem muita gente que ainda, que tem a necessidade de maiores explicações para compreensão. Então, vamos pegar. Pessoa que está aprazada para o dia 7 de julho, tá? Que dia que ela tem que entrar e marcar o horário de vacinação? Ela será vacinada no dia 7 de julho ou dias antes ou dias depois? O ideal é que as pessoas sempre respeitem a data que está aprazada, né? Então, quem fez sábado foi aprazado para o dia 9 de julho. Então, a gente vai abrir esse agendamento, né? Alguns dias antes, para que elas agendem a data e o horário que elas vão querer fazer essa vacina. Adriana, Adriana, eu insisto no dia 7 de julho, porque eu fui marcado para o dia 7 de julho. Tá, tudo bem. Então, daí o senhor tem que entrar alguns dias antes. A orientação era que as pessoas que fizeram no sábado fossem aprazadas para o dia 9. O senhor foi aprazado para o dia 7. Então, o aprazamento ele vai abrir e o senhor vai se cadastrar no dia que está na sua carteirinha, então. Tá, e qual é o prazo que tem que fazer isso? É quando estiver chegando próximo da data? Mais próximo. Será aberto mais próximo. Mais próximo. E para aquelas pessoas que não conseguem por smartphone, por computador, porque eu não sei o que ocorre... Nós temos três telefones para esse apoio e o que a gente pede é, eu não consegui agendar, procurar ajuda da unidade de saúde, porque às vezes a pessoa tem dificuldade com a internet e a unidade vai ajudar agendando para ela. Então, é essa orientação. Então, atenção. Então, quem não tiver, por qualquer razão, a possibilidade de se cadastrar, de marcar o dia, o horário da vacinação, vai no posto de saúde que você se vacinou. É isso? Isso. O que a gente pede? Que ele agende isso. Não é para todas as pessoas que vacinaram naquele posto não se cadastrarem e chegar todas no mesmo horário. Então, assim, eu tenho que tomar minha vacina dia 23, eu não consegui agendar, eu vou lá no meu posto hoje, levo a carteirinha, pergunto se ela consegue agendar para mim, que eu estou com dificuldade. Não dá para todas as pessoas, porque, assim, as pessoas, elas chegam todas no mesmo horário. A gente identificou aqui que uma pessoa agendada às oito da manhã, ela já está garantida e ela chega às duas horas da manhã. É uma necessidade, mesmo a gente orientando, que quem está agendado está garantido, que é só chegar cinco minutos antes, as pessoas, elas têm um certo receio e elas... Isso é uma cultura, né, que a gente tem que melhorar isso e tem que ir orientando para que a gente consiga organizar da melhor forma. Então, se ela agendou, ela pode chegar alguns minutos antes do horário dela. Ontem, o que aconteceu em alguns lugares também? Pessoas que tinham agendado perto do meio-dia, oito horas da manhã estavam na unidade. Então, vai chegar, pessoal, das oito, das nove, das dez, das onze, das doze, são cinco horas de agendamento que vai tumultuar. Então, assim, eu estou agendado, eu estou com a minha vacina garantida, eu posso chegar cinco ou dez minutos antes na unidade de saúde. Não vai ter problema. Ele já tem o agendamento e a vaga garantida. Adriana Eoneli, um abraço a você. Deixa eu voltar nessa questão das 1.400 doses liberadas para a primeira aplicação aí no shopping Catuaí no dia de hoje. Nesse tempo em que tanto tem sido pedido para as pessoas não se deslocarem pela cidade, colocar em um ponto único as 1.400 doses e não distribuídas nas 20 unidades básicas onde já acontecia a aplicação da vacina, foi por que razão? Nélio, não é um ponto único, tá? São mais de 500 doses que vão ser feitas aqui na vigilância e o drive-thru do Catuaí. Então, são dois pontos. Para você diluir esse tanto de doses para as unidades, é muito pouco volume e você fica pior a gente administrar isso. Então, assim, a gente colocou nesses dois pontos hoje e hoje terminam essas doses. E, assim, não tem aglomeração porque no Catuaí também é drive-thru. As pessoas não precisam descer do carro. Adriana, tem uma pergunta aqui do seu Edgar lá de Três Lagoas. Ele diz o seguinte, por que no Catuaí, no sistema drive-thru e não nos postos, é por conta da quantidade, salvo o melhor juízo, né? Isso, é pouca, é mil doses para você distribuir para 20 unidades, aí não vai dar quase nada, fica difícil, dilui muito o atendimento e a logística que você vai fazer para tudo isso, é muito pouco e aí você também não ia conseguir abrir agendamento o dia inteiro, vai ser muito reduzido. Tá bom, fica aí a palavra da Adriana. Sim, lembrando, né, que a gente vai receber mais doses, que a vacinação para as pessoas vai continuar, né? Então, quando a gente receber mais doses vai ser avaliado se manda ver dois ou não. Então, a gente tem recebido toda semana, essa semana não tenho previsão, não sei quantas doses, não sei que dia. Geralmente, a gente fica sabendo no dia que vai chegar e quando a gente sabe, a gente sempre está divulgando isso também. Adriana, só para a última pergunta, mata para nós aqui uma dúvida. Tem a dona Ilane que tomou a vacina no dia 27, imagina o dia 27 de março, e a segunda está marcada agora para o dia 20. Deve ser a vacina do Coronavac, é isso? Coronavac, isso. Coronavac. Então, um prazo aí de 23 dias, mais ou menos, está dentro do normal, né? É assim, ó, a Coronavac, ela tem um prazo até 28 dias, mas se a pessoa não veio e ela vem daqui dois meses, vai ser feita a dose igual. A primeira dose, se você tomou, você sempre vai terminar o esquema depois, não importa. Os estudos, eles foram feitos com base em até 28 dias, e observou-se que acima de 21 dias de intervalo, a eficácia da vacina foi melhor. Então, assim, ela fazer com 23 dias tem problema? Não, mas a gente pede para seguir o que foi aprazado. Se foi aprazado com isso, não tem problema. Aquilo que eu falei, fazer um dia antes, dois, um dia depois, não tem problema. A gente sempre tem que respeitar intervalo mínimo, né? E é isso que a gente falou, dentro desse prazo. Se a pessoa, não supor, teve Covid nesse meio tempo, ela vai ter que esperar 30 dias para fazer a segunda dose. Vai dar um prazo, às vezes, de 40, 50 dias. E ela vai fazer. Então, a qualquer momento que a pessoa chegou e tem a primeira dose e já passou da data, não importa quanto tempo, será feita a segunda. Ok. Então, para resumir para a dona Ilane, dona Ilane, se for a vacina Coronavac, está dentro do prazo que é recomendado, exatamente dentro do prazo. Da nossa parte, obrigado, viu, Elir? Obrigado também para a Adriana. Obrigada. Obrigada.